Música E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sunny Play aqui outra vez E galera, o canal Sunny Play ultrapassou a marca de meio milhão de inscritos Eu não poderia deixar essa conquista passar em branco, não é verdade? Então hoje eu estou trazendo para vocês a primeira parte do meu especial de 500 mil inscritos Que na verdade nem fazia parte do pacote Mas eu estou apenas aproveitando as oportunidades que me foram dadas E compartilhando elas com vocês E galera, hoje a gente vai andar em um dos maiores áreas móveis do Brasil Você deve estar se perguntando por que áreas móveis, né? É porque esse aqui tem 577 cavalos Música Bom mano, vocês estão vendo que é um carro top Ferrari 458 Itália Realmente é uma máquina Para mim eu estou realizando um sonho Nunca esperava que um dia na minha vida eu ia conseguir dirigir um carro desse É um bagulho realmente incrível, tá ligado? E quem está me possibilitando essa realização é esse grande amigo aqui, meu brother Que é o MC Richez, cara Que é um cara sensacional, é inscrito do canal Sunny Play E me deu essa oportunidade, agora é meu brother, né mano? Tamo junto Cara, é um cara que... A oportunidade de você vir aqui E, querendo dizer ou não, pra mim é muito gratificante Pra mim que estou começando agora nesse rumo do funk, tá ligado? Se Deus quiser, vamos ver até onde a gente chega Mas é isso aí, mano Tipo, pra mim também foi uma coisa muito incrível, tá ligado? Do mesmo jeito que é pra você Eu tive uma surpresa muito grande quando eu dirigi pela primeira vez Porra, cara, sensacional E galera, o Richez, ele é amigo meu Já tem um ano que a gente já se conhece E dá as poucas vezes que a gente pode se encontrar Em razão que a gente mora bem longe E hoje a gente falou, mano, vamos fazer um bagulho especial 500 mil inscritos, ele está me dando essa oportunidade E galera, ele está começando agora no mundo do funk Já está começando em alto estilo, né? Né? Ferrari 458 Bem humilde, de boa Tá bacaninha E vai sair uma música dele Não sei se já saiu quando esse vídeo está indo para o Aura Eu vou deixar para vocês disponível aí Quem curte funk, mano, vai curtir porque a música é top Demorou? E mano, valeu, velho Pela oportunidade Eu que agradeço Estamos juntos, você sabe que é sempre bem-vindo Eu espero muito mais visita Quando você quiser andar de golfe, vamos lá Demorou, mano Partiu É nóis E vamos lá, galera Já está aqui, dramático, tudo tranquilo Primeirinho Ah, é manualzinho, é uma boa dúvida? Tá, mas se você quiser estar no alto Tá no alto Partiu Só acelerar, de boa E é nóis Tirou o pé Acelerou Ela é dupla embreagem Ela não vai andar igual o Camaro Ah, sim Tá ligado? Então a... A durabilidade é um pouco maior Não vai ficar andando quando você solta o freio, né? Entendeu? E é, porque o Camaro ele é assim, né? Você tira o pé do freio Ele sai sozinho aqui, não... Geralmente os carros automáticos é assim Você tira o pé do freio Ele já começa a andar É como se fosse a embreagem, né? Esse aqui dá a impressão que você está... Como se fosse o manual mesmo, entendeu? Você vai tirando o pé da embreagem devagarzinho E acelerando ao mesmo tempo Eu não vou ficar correndo muito com esse carro aqui, galera Porque, mano, é a primeira vez que eu estou dirigindo uma Ferrari Ela tem... Pode vir aí Quantos cavalos? 577, né? 577 cavalos 577 cavalos, galera O bagulho é um animal É um Aras... É um Aras automóvel Aras móvel E, cara, o bagulho anda muito, mas... Daqui a pouquinho eu vou colocar um trecho do Juninho pilotando Galera, o bagulho pegou, tipo, uns 240, né? Essa média A gente não correu mais porque é uma estrada... É, né? A gente está no Brasil, né? Então... Infelizmente as estradas não são... Tem que se adaptar desse jeito Esse carro não é um carro feito para andar no Brasil, né, galera? Esse é um carro para a Europa É Para de primeiro mundo Infelizmente, nós não temos estradas para andar a 300 por hora com esse carro Ele aqui no velocímetro consta a 360, então... Então sabe que o bichinho corre, né? É E, cara, é um carro bem macio É baixo É baixo É bem baixinho, mas é bem macio Ah, querendo ou não, a suspensão é... É uma suspensão boa, né, mano? É Né? É... É... Ferrari, né? Entendeu? Não tem que falar nada Vai falar o quê? E a gente está pegando uma estradinha aqui tranquila, vocês estão vendo aí, ó De boa Só aqui para dar uma volta no bairro Sampornar um pouco, dar um piauzinho, né? Aqui em São Paulo, agora que tem... Demorou, tá ligado? Agora é... Preciso no freio É o quê? Responso, hein, mano? Assim... É um carro para o final de semana, né, mano? Precisa dar uma olhada suave, porque... Crencional, velho É muita responsabilidade, né, mano? Você pôr um tênis na rua, velho Mano, imagina, entendeu? Não adianta dar nada você dirigir completamente certinho Aí vem um cara... É, infelizmente, cara, isso não é só... Infelizmente, galera, isso não é só questão da Ferrari Qualquer carro... Hoje em dia, quando você anda com um carro, mano... É uma responsabilidade muito grande e você pode... Mano, a gente tem que sempre fazer a nossa parte Mas, infelizmente, a gente tem que dirigir por nós e pelos outros, né, cara? Com certeza, mano Porque nem todo mundo anda certinho Aí o nego vai fazer uma merda, pode acabar batendo no seu carro Então... Perfeito É foda, mano Aí estamos andando aqui o rolezinho Suave, na humilde Adeus, bagulhar Bagulho é... É um kart com um pouco mais de cavalo É um kart que chega a 300 por hora, né, tranquilo Mano, é fora de sério, velho É um carro muito foda Pode ir reto O bagulho é top, galera Nossa senhora, mano É uma sensação de ser, tipo, inexplicável, né, mano? Só quem anda mesmo pra ter a ideia de como que é Cara, tipo, eu não acredito ainda, galera Na moral, o bagulho é muito foda, mano Vocês viram aí os detalhes do carro Ele é impecável, ele é um carro em si Pode pegar aqui? Pode ir, pode ir Ele é um carro em si, galera, bem simples, assim... Tem carros hoje em dia que tem muito mais acessórios do que esse, né? É Pega o retorno aqui? Sim Ah, é o seguinte, eles... eles quiseram caprichar um pouco mais nos detalhes... Exterior, né? Porque esse é um carro pra correr, né, mano? Sim, é um carro esportivo, né, mano? Mesmo assim, mesmo ele sendo um pouco simples, ele é um carro que todos os detalhes dele são muito bem feitos, galera É Gostoso, né? Tamo aí curtindo um pôr do sol de leve Tranquilinho aqui, que delícia, mano Pega aqui o retorno Pode pra pegar A seta dele, como vocês estão vendo aqui, é no volante É Tudo no volante, né? É Lanterna Sim, blusa alta Até o controle da suspensão É, né, mano? Porque como ele é um carro esportivo, é... Querendo ser ou não, ele é um pouco alto Aham E conforme você atinge uma velocidade maior, ele é suspensão elétrica Aí, então... Se você olhar, é uma suspensão à rosca normal Só que com... Sistema elétrico Sistema elétrico, entendeu? Ela se adapta ao necessário Ela apaga um pouco mais pra garantir uma estabilidade maior, entendeu? Uma curiosidade bacana desse carro, galera, é que aqui, ó, vocês estão vendo, é um LED Sim Então, quando você precisa fazer a troca de marcha, é aqui que avisa É, é um detalhe da Fórmula 1 que eles pegaram, né? É, né? Sim O volante do meu formato é bem parecido, né? Porque aperta as duas borboletas de uma vez Acelera Uuuu 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 Caralho, ó, e o bagulho já entrou na quarta na marcha necessária pra andar, né? Mano, na cidade, eu acho o sistema de câmbio... O motor dela é um bagulho muito incrível Porque dentro da cidade, às vezes, você é 40, 50 por hora, ela engata a sétima, mano Sério? Sim É, inexplicável, você tem que estudar muito pra você entender, né? Entender, né? Sabe? Porque os caras é muito foda, né, mano? Fazer um bagulho nesse nível, tem que ter muitos anos tudo, né? Sério? Na verdade, mano Pra gravar, né? Teve essa oportunidade de tirar uma Ferrari estacionada na garagem... Não tem nada pra fazer? Vamos dar um pião, vamos gravar? Com um pião, por que não? Vamos aqui não, né? Mexe com... Trabalha condição... Então, estamos aqui fazendo esse vídeo pra vocês, mano Na moral... Eu queria recorde de like nesse vídeo, mano Porque... Mano, eu tô numa Ferrari, cara Uma Ferrari 458 Uma das mais top... Não é pra muitos, né? Não é! Nem sonha pra muitos, cara Então, é um bagulho top Eu acho que merece o like de vocês aí, mano E favoritar o vídeo E se você não for inscrito do canal Tá chegando por esse vídeo aqui Curtiu a edição Curtiu o trabalho Se inscreve, porque tem muito conteúdo bacana aqui Com certeza vocês vão curtir E, mano Barato é louco Agora Pra ninguém falar que a gente não acelerou com a Ferrari Eu vou colocar um take da gente andando a 240 por hora com ela Confere aí Tchau 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 Mano Mano Você é louco A câmera tá caindo Caiu, mano Deixa eu ver Nossa, mano Você é louco Vou fechar com chave de olho nesse pôr do sol Se liga Nossa, mano Que top bagulho Dá pra filmar o pôr do sol? Dá, eu acho que pegou aqui Ficou uma... Ah, pode crer Se tiver bom, você fala, tá? Aí tá bom Só mergulhei Pode dar uma esticadinha até ali, não? Será que a câmera não vai cair? Não sei, mano Rapaz É? Eu acho que vai Então segura ela aí na mão Vai Galera, só pra fechar com chave de ouro Vamos dar uma brincadinha, né? Pode? É delay, né? É delay, né? Pode ir? Partiu Vamos lá, galera Agora vamos pra hora da verdade Pode ir? E vamos nessa, maluco Primeiro Você apertou? Foi? Foi Vai Tá boa Tá bom Mano Rapaz do céu O bagulho vai a milhão, mano Só quem tá aqui Mano, na moral Pra saber, mano Não dá, não dá pra ter a noção De como é Não tem como ter a noção Bagulho é top, galera Nossa, mano, chegou a 90 só Imagina essa porra, mano Galera, na moral, é um bagulho, mano Aperta aí, Juninho É um bagulho indescritível, galera Na moral Não Não tem como explicar pra vocês, velho É só você estando aqui e sentindo, mano Primeirinho aqui E outra coisa Vocês viram que aqui não tem muito espaço, né? Mas ela tem freio pra frear, né? Por hora Rapidinho Não vai tentar fazer isso aí com o carro aqui do Brasil, não, mano É Na moral, né? Esses carros tunados, tá ligado? Os caras metem um turbo, um bagulho E fica diferente, né, mano? Eu quero deixar um bagulho bem claro Que esse vídeo aqui, né? Pra incentivar ninguém a ficar correndo com o carro Fazendo racha, nem nada Esse espaço aqui é um espaço fechado Uma área controlada da empresa do MC VHS Então, aqui a gente tem total controle do que tá acontecendo A gente sabe que não passa nenhum carro aqui A única moto que teve ali é da empresa aqui também Então é um ambiente totalmente controlado Ninguém vai fazer besteira aí de pegar carro Querer... Ah, porque o Sam fez o vídeo e vou sair correndo também Pra ascensão Mano, vamos usar a consciência, né, galera? É só pra mostrar um pouquinho de como funciona, né? Exatamente Só pegar uma noventinha aqui É, um tira gosto de leve Então, mano, na moral, galera É isso aí, mano Só queria mostrar isso pra vocês Espero que vocês tenham curtido Esse especial Essa Ferrari top aqui Esse rolê maroto Deu pra dar um gostinho, né? Com certeza Então é nóis, galera Na moral, muito obrigado por terem conferido esse vídeo Deixa o seu like maroto aí no seu vídeo favorito Compartilha com geral e se inscreve Pra poder acompanhar mais vídeos aí Tem a nossa fanpage no Facebook Facebook.com.br Sunplay O meu Twitter Arroba DJ Sunderline Corre lá que tem muito conteúdo bacana pra vocês Que vocês vão curtir Certo? Então é isso aí Muito obrigado MC Rich S Vou deixar pra vocês aí na descrição A música dele que é muito top O novo funk que tá saindo aí O cara... Na moral, eu sei que tem muita gente que curte o meu canal Que gosta de funk também Então, cara, confere o trampo dele que é foda Vocês vão curtir esse like aqui É brada de verdade, mano É um like que merece muito sucesso Porque o cara é foda, mano Muito obrigado, cara, por tudo Tamo junto, mano Eu que agradeço essa maravilhosa amizade que a gente tem pra gente Porra, com certeza, mano Na moral, você é um cara muito foda, mano E cada dia... É só aumentar agora, né? Com certeza, mano É? Então tamo junto, galera Muito obrigado a todos pelo carinho Aquele abraço, falou E é nóis Tchau, tchau Tchau, tchau